O milagre que se servia o que é todo para nós há milhares de mulheres, nós nem estaremos aqui. Se não fosse pela receptividade, cada um, o carisma do joelho brasileiro, também nem estaremos aqui, festejando assim, o que nós queremos dizer é que, se o passado, nós geramos um grupo de mulheres assustados e que, se a gente, todos nós somos um parque desta semana, um ano, trabalhando e contribuindo. Eu, se a gente passa, esta é a decisão do maior que sou eu, que saiu da mulher, ou, e mesmo assim, a parte de cima, contribui na nossa diversidade, no nosso trabalho, no Brasil. Brasil, não é só, os índios, tipo, o que para mim, nem os portugueses, nem os águas, nem os japoneses, que nem todos os nossos, inclusive, os coreanos. E, se nós geramos um grupo que já associado, hoje, nós somos um grupo que não perdoe a ajuda para a universidade, e para a brasileira, em grupo, a tecnologia, e a igreja de cargas legal no Brasil. Essa é o motivo da comunidade brasileira, agradecer ao povo brasileiro, a cemunha do Brasil, a cemunha do Brasil, que nos abriu, em coração de Deus, sempre para a sessão, e dentro da cidade, a liga, a propória, para a nossa força, que é nascença. Para a cidade, saiu. Eu muito obrigado a todos. Obrigada. 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 na área de ciência e tecnologia no Brasil? Olha, sem dúvida, é importante estarmos aqui comemorando os 60 anos da Coreia do Sul aqui no Brasil e essa parceria é de longo prazo na área de tecnologia, você acompanha todo o desenvolvimento da Coreia nas últimas décadas e no tempo de ministro de Estado, ministro de ciência, tecnologia e inovações nós estabelecemos um contato estreito com a Coreia e nós utilizamos para o desenvolvimento de várias estratégias no Brasil, no setor de ciência, tecnologia e inovação e também combina com o lançamento da Inospace uma empresa coreana lá de Alcântara, um foguete com uma tecnologia bastante aperfeiçoada uma tecnologia difícil de fazer, com combustível híbrido, vamos dizer assim e com isso a gente abre uma perspectiva, foi a primeira empresa internacional a lançar lá de Alcântara e com isso a gente abre uma perspectiva muito boa para o país em relação, você falou em tecnologias, carros sul-coreanos também é um projeto aí de soltoria para estreitar esses laços de tecnologia para o dia a dia do brasileiro? nós temos vários projetos de lei, nós trabalhamos no sentido da tecnologia na verdade é educação, ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, toda essa sequência então, por exemplo, o que eu gostaria de destacar é a PEC nº 31 de 2023 essa PEC de neantoria, ela é chamada PEC da Ciência, o pessoal colocou esse nome a ideia é aumentar o investimento do Brasil em pesquisas e desenvolvimento dos atuais 1.14 para 2.5 no mínimo, num prazo de 10 anos isso que é um tempo suficiente para o governo se adaptar e isso não é só investimento público, é isso que ele vai colocar o Brasil próximo da média dos países que é o CDF, que é 2.71 o senhor, a gente aproveita uma grande aprovação do seu trabalho no Senado tem muita mais coisa por aí, está começando agora? tem muita coisa, tem muita coisa esse primeiro ano agora é o ano que nós ajustamos todo o gabinete, a participação é mesmo assim, nós recebemos mais de mil pessoas já nesse período ali no gabinete e essas conversas, eu gosto muito de fazer esse tipo de interação nos levou, por exemplo, a mais de 60 projetos de lei já apresentados por mim muitas relatorias também, eu também participo de várias comissões no sentido dessas áreas, educação, ciência, tecnologia, comunicações a parte internacional também, eu sou também o presidente do grupo isso é importante ressaltar, do grupo Brasil-Coreia lá no Senado, no Congresso e essa proximidade dos dois países tem uma importância muito grande certamente para o Brasil em termos de conhecimento como são os desenvolvimentos dessas áreas na Coreia para a Coreia também a abertura de mercado para o Brasil é importante é um mercado muito grande, muito promissor e agora com a tecnologia, se você pensar agora com o hidrogênio verde e outras áreas que envolvem também a parte de mobilidade a Coreia é muito conhecida nesse setor com certeza se ampliam as possibilidades de parceria para finalizar, relacionamento com o governador Tassísio de Freitas aqui em São Paulo tem muita coisa legal por aí bem, você vê que essa é uma dupla, uma dupla dinâmica, eu diria os dois têm uma formação semelhante eu sou engenheiro formado pelo ITA, ele é engenheiro formado pelo IME viemos da carreira militar, nós temos a maneira de pensar muito semelhante trabalhamos juntos com o Ministério, junto com o presidente Jair Bolsonaro ele na parte de futuro, eu em ciência, tecnologia, inovações e comunicações e agora, ele aqui no governo do estado eu lá no Senado, representando o estado de São Paulo acho que é uma parceria perfeita eu estava agora com o gesto na USP ele criou-me ali em inovações no sentido de que é o que é o que é o que é o governo do Rio Verde também no CNPEN no estado de São Paulo tem a condição de liderar o Brasil no sentido de desenvolvimento dessas tecnologias a gente conta muito aqui com o Tarcísio na parte do executivo e eu lá para resolver os problemas lá em Brasília e proteger o nosso estado, em termos institucionais e trazer projetos interessantes para cá Bom, obrigado, senhor Obrigado Naquele evento, em uma pesquisa, você como eleito você acertou, me chamou Obrigado, obrigado Obrigado mesmo Eu te agradeço, eu te agradeço Vou colocar uma entrevista lá com o irmão Reni na televisão, como que eu faço? Deixa eu te dar meu cartão aqui Se eu te marcar lá no Instituto, você vai conhecer a Rede Brasil que é do Dr. Marcos Solentino, nosso presidente Está aqui, aqui tem uns dados e tem ele ali, que a Cris ali é chefe de gabinete ela é que marca essas coisas Nesse número é ótimo Nesse número, mas falar com ela direto é amarrá-la Perfeito, então Obrigado, muito obrigado Um prazer Tudo bem? Eu sou da Embraer, eu sou da Embraer e o senhor para mim é uma referência Muito prazer em conhecê-lo pessoalmente Obrigado Muito prazer Posso bater uma foto para o senhor? Posso bater uma foto? Um orgulho brasileiro Obrigado Obrigado Eu sou do engenheiro, você como nacional Vou tirar uma foto Obrigado, mais um engenheiro aqui Cazão, deixa eu bater aqui Peraí, aquela Aquela Mas volta para a Embraer Dá um abraço para o pessoal da Embraer Ah sim, muito obrigado Muito bom, você tem que ser por lá Eu estou na área de defesa E agora a gente está lá numa competição lá do C390 Lá na Coreia Ah é? Para sair agora dia 26 de novembro Para o C390 cargueiro, né? Excelente, excelente Tomara que dê certo Tomara que dê certo Estamos cruzando os dedos Eu falei muito do C390 lá nos Emirados Árabes Ah sim Eu estou lá com o Emir lá, o Sheikh, né? O Mohamed Al-Zayed Que é o primeiro-ministro dele lá Sim Ele ficou conversando comigo um tempão Por causa da parte do espaço, né? Eu aproveitei e coloquei um monte de coisa lá Mas esse é um avião muito parecido com o A29 lá É, o P250 É, mas Mas esse avião ainda não decolou ainda, literalmente A gente sabe que o Mergão foi piloto de prova da Embraer? Ah, ele é o Chum Chum? É o Chum Ah é? Ah, ele era o Chum Ele era dos E-Jets, da primeira versão Eu conheço ele Aposentou agora há dois anos atrás É, eu conheço ele É? É Olha o João Paulo João Paulo Na defesa Ele teve conhecido Ele teve conhecido Mas é pequeno, né? Exato, exato, exato É um prazer conhecido, sim É, eu conheço ele Ah, sim Somos díficos tradicionais na Coreia Além de uma das outras atividades É, eu conheço ele É, eu conheço ele Ah, é, eu conheço ele Isso Sempre o seu apoio é bem importante Várias pessoas lhe têm ali como referência Ou para uma visita lá para conversar Então, parabéns pelo trabalho ali Eu tenho comigo o Marcelo Morales Que é do secretário de pesquisa Ele é médico, pesquisador também Deve conhecer ali, está no meio E a gente tem agora Ele, na verdade, tem coordenado uma série de projetos para de saúde Utilizando, associado a tecnologias ali Para ver se ele traz os investimentos aqui para São Paulo Então, estou contando com vocês aí Para nos ajudar Já estamos, assim, numa parceria bem intensa A Unifesp com o Ita Fizemos uma coisa de cooperação com o Anderson ali Para justamente juntar esse conhecimento da saúde Com a tecnologia ali desenvolvida pela aeronáutica Olha, eu morei muito tempo 20 anos em Houston, né? E lá tem a Rice University Que fica do lado do complexo de saúde ali de Houston O Anderson, o MD Anderson e o Marcelo E eu fui agora, bem-responsado E o BRC BRC é um prédio ali do lado É um instituto, né? De desenvolvimento e pesquisa de saúde Para assistir um seminário de três dias Sobre inteligência artificial para a saúde E olha, está impressionado Tem muita coisa bacana Nós temos ali um centro de neurocirurgia Que eles estão desenvolvendo várias tecnologias com o Ita Ali que tem a ver com isso Aliás, ele é nosso centro de referência Vem pesquisadores e médicos É do mundo todo Para fazer para fazer curso O professor Félio Chadá Que é um dos melhores neurocirurgiões aqui Vamos, vamos Olha, eu Senador Representa o Roberto de Lucena Que pediu um abraço Como é que ele está? Está bem lá? Está voltando hoje Deixa eu deixar Entre em contato com a gente Vamos tirar uma mão para o seu serio Vamos, vamos sim, claro Obrigado Está aqui, olha Muito bem Então nós vamos entrar em contato e convidá-lo para ir lá conhecer E a gente convida o Anderson também na luta para ver Eu faço questão porque tem muita coisa aí Que está exatamente na direção que a gente pretende investir O nosso centro virou um centro mundial na América Latina A gente é referência e está trazendo Está trazendo assim Mais repercussão do que o próprio centro que tinha nos Estados Unidos Está vindo bem rápido E o Ministério da Saúde quer deixar como um centro de referência em São Paulo De neurocirurgia também Olha, volte comigo 100% Obrigado Obrigado Eu adoro o senhor Gil Coelho da cidade de Osasco Como vai? O assessor do vereador Márcio Galvão O vereador lá de nossa cidade Poderíamos ter a honra de falar Óbito, vem cá Gente, dá um abraço no pessoal lá de Osasco, viu Eu vou fazer uma visita lá também Vai, o gabinete vai estar aberto lá para você receber Obrigado É aberto A cidade é uma cidade muito turista A cidade é muito receptiva 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 É uma cidade de Osasco, né? Pô, vai contra... Olha, e outra coisa Conta comigo lá Obrigado É o que vocês virem aí Que a gente pode ajudar E etc Obrigado O pessoal vai sempre lá falando sobre orçamento A gente tem limitado Mas a parte de projetos, etc Isso aí é importante O nosso mandato é justamente o projeto Aham O que é esse mandato? É através do projeto, sabe por quê? É o projeto que vai fazer diferença de pessoas de periferia de onde nós viemos É, e olha só Quando você tem um projeto bem desenhado O orçamento automaticamente aparece Porque você consegue atrair empresas para participar E outras coisas Pode conversar Pode conversar É, eu estava suplente Aí o vereador teve um projeto de saúde O senhor mostrou Aham Mas ele, em 11 anos, ele levou 6 projetos Nós, de 16 para cá, levamos 2 Então é isso Olha, conte com a gente lá Eu tenho, inclusive Talvez seja o único gabinete do Senado Que tem um escritório de projetos Então Pode, claro Mas foi bonito Muito bom, viu gente Obrigado É um prazer Obrigado Olá Tudo bom? Quando o pessoal da Coreia foi visitar o Ministério Eu não fui Mas eu ajudei a organizar Ah, excelente Eu faço conferência aí Aham Fui lá consultava Mas a gente criou agora com o Davi A frente lista para aumentar para a Coreia Operação em tecnologia, ciência e maldade Ah, ótimo E eu ajudei a coletar a segurança Aham Eu trabalho ganhando a tablil agora Muito bom, muito bom Muito bom com você Obrigado 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 A gente assinou, inclusive, para a Coreia Vou até falar sobre isso aí quando quiser Esse manchador é um futuro É, ele é muito bacana Valeu Aqui, ó Mais um Ah, isso Senhor Não só foi Para o espaço Mas o senhor é a estrela dessa festa Obrigado 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 Obrigado.